O fato aconteceu na manhã deste sábado, no quilômetro 493, no trecho que corta a cidade de Inhapim. Segundo informações apuradas no local, sete pessoas estavam no veículo Palio, seguindo o sentido Iapu, quando o carro rodou na pista e colidiu com uma árvore. A suspeita é de que as vítimas estariam voltando da festa do Inhame, em Inhapim. Quatro pessoas foram socorridas por terceiros e três morreram no local do acidente. Fomos solicitados ir para o terceiro, por volta das seis horas da manhã, formando um grave acidente na BR-116, próximo ao KM 493, próximo à Vila Marques, na cidade de Inhapim. Deslocamos de imediato com a guarnição. Chegamos ao local e paramos com um veículo Palio, que colidiu com a árvore. Pelo forte impacto da batida, o carro ficou totalmente destruído. Segundo informações do terceiro no local, tinha no veículo que eram sete vítimas. Quatro vítimas foram socorridas por terceiros, que passavam pelo local, e três vítimas já estavam em óbito. Onde uma das vítimas, pelo impacto, foi lançada para fora do veículo e uma delas teve a cabeça decepada no local. O Arlisson Jacinto da Silva, de 23 anos, foi arremessado para fora do carro e teve a cabeça decapitada devido ao impacto com o solo. Ramon Araújo Simões, de 16 anos, e João Vitor Balbino Carvalho, de 17 anos, também já estavam sem sinais vitais quando os bombeiros chegaram. A orientação que a gente deixa é, se vir para a festa, que venha com um amigo que não beba, que tenha a CNH, carteira nacional de habilitação, para estar dirigindo o veículo, e que se caso venha beber, não dirija, porque a bebida não combina com o volante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.